Salve rapaziada do meu canal, que aqui tá falando sou eu mesmo, Emerson do canal Emerson Easley Como vocês sabem, o canal que traz tudo sobre a rocha e a rochadeira Rapaziada, hoje eu vou trazer pra vocês aí um vídeo explicando a volta de NETLX para a banda Luxury agora em 2019 E se você não for inscrito no meu canal, se inscreve logo aí, deixa aquele like e ativa as notificações para não perder um conteúdo E me segue lá no meu Instagram, pois lá você fica sabendo antes de o vídeo ser postado aqui no Youtube Então, deixa de mais nem menos, roda a vinheta e vamos logo ao vídeo Galera, como vocês sabem, nos anos 2012 para 2013, a banda Luxury foi o maior sucesso com o NETLX no vocal Não só aqui no Brasil, mas internacional também, porque com o NETLX no vocal a banda fez várias turnê Depois o Coyote assumiu o vocal, também fez algumas turnê internacionais Mas não foi aquele mesmo sucesso de quando o NETLX estava na banda Luxury Daí o Coyote saiu também para seguir carreira só, vou deixar o link aqui na descrição Eu explicando melhor onde é que anda o Coyote Mas vamos ao que interessa agora Daí o Coyote saiu da banda Luxury e Quinho Barão assumiu Mas agora em 2019 o Quinho Barão também saiu Porque tudo está indicando que o NETLX vai votar para a banda Luxury de novo Será que isso é verdade? Olha só no post que o NETLX postou em suas redes sociais Galera, e rola conversa aí que o NETLX só vai ficar como NETLX até o final do ano Até ele cumprir sua agenda de show E rolou uma prévia do que seria esse CD do NETLX na banda Luxury Vou deixar aí para vocês verem O NETLX Em outro post o NETLX postou Hoje é dia de TBT, é muita luxúria Boa quinta-feira a todos A culpa é de Ricardo e Rafael Moura É galera Tudo indica que o NETLX vai voltar para a Luxury agora em 2019 Isso vai acontecer no final do ano E eu tenho quase certeza que ele vai voltar Porque até o Quinho Barão já saiu da banda Luxury A banda Luxury agora está sem vocalista Eu vou deixar aqui o link na descrição do novo CD do Quinho Barão Que já foi lançado Só que a banda Luxury está sem vocalista Será que Ricardo e Rafael Moura estão esperando NETLX voltar para a Luxury? Isso será que é verdade? Comentem aí o que vocês acham Porque eu acho que isso é verdade Eu acho que ele vai voltar E nossa vai ser bom demais Para nós relembrar aquele tempo da Luxury Agora ninguém sabe que vai ser o mesmo Mas enfim Isso a resta é nós esperar E esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de se inscrever no meu canal Deixar aquele like E me seguir lá no meu Instagram Pois lá você fica sabendo Antes de o vídeo ser postado aqui Então é nós Emerson Easy Até o próximo vídeo